Fala galera, beleza? Seguinte, quinta-feira, dia de conferir novos eventos, boxes de POTW e lembrando, falta 7 dias pra grande atualização 3.2.0. É, a gente tá bem ansioso, lembrando que era a próxima quinta-feira, então, cara, vem comigo, vamos conferir tudo, bora! Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago, cliquem apenas no link que estará disponível na descrição, todos os grupos terão as mesmas contas postadas, por favor, não entrem mais de um... Mas antes, não esquece, tá iniciando aí futebol agora, não quer começar uma conta do zero, já quer pegar uma conta legal pra você começar a subir nas divisões? Clique na descrição, chama no privado e você vai conseguir aquele time espetacular com preço especial, beleza? É isso, avançar. E pelo visto, temos mais uma box de jogadores do Brasileirão, cara, olha só, a Konami gostou, Ela viu que muita, quer dizer, quase todo mundo roda, abre pra tirar esses jogadores e ela mandou outra box. Essa já é a terceira box do Brasileirão com um período bem curto, mano, é isso. Vamos fechar aqui? Vamos pegar aqui 10 mil de moedas, moedas não, né, GP. Temos ali mais 30 mil com pedidos de desculpas, problemas em partidas contra usuários online. Olha só, 30 mil de GP, belezinha? Ali temos box de... Oh, pro Paulinho, mano, olha só. Vamos aqui em partidas, olha só, temos evento do Brasileirão com um evento turnê, que vai te dar um POTW grátis. Hum, interessante, legal, legal. Liga BVVA. Mano, vai te dar o quê? Quantos POTW grátis? Vai te dar dois, né? Esse aqui é o que te dá moedas e fútbol. Essa semana vai te dar dois POTW grátis. Olha só. Eu não sei se é dois no POTW ou é um na box do Brasileirão e um POTW, mas descobre isso depois. Vamos voltar aqui. Lembrando, seguinte, deixa eu só mostrar antes aqui meu progresso na Liga e Fútbol. Tô com 33 vitórias, 16 empates e 22 derrotas. Tranquilo, esse aqui já mostrei pra você. Agora uma coisa que eu preciso mostrar pra você é isso. Vamos aqui, ó. Antes tinha a opção de você reverter os pontos de progresso, né? Se você quisesse pegar qualquer um desses jogadores aqui, reverter o ponto de progresso e colocar outro treino, você tinha a opção de fazer isso de forma gratuita. Agora, não. Se você quiser fazer isso, olha só. Você vai ter que pagar. Vamos aqui, ó. Reverter. E agora custa, ó. No caso, do Messi. 600 mil pra você reverter e colocar outro treino. O Messi é o mais caro porque é um dos melhores e tem um over muito alto. Vamos pegar aqui outro jogador que não tem um over tão alto. Ó. Bellingham. Vamos aqui. Deve ser uns 250 por aí. Não. 300 mil. Então, agora da próxima vez que você for treinar um jogador, calcula bem certinho se é realmente o treino que você quer, porque pra reverter vai custar caro, filho. É isso. Mas ainda tem a opção de você reverter. Pior seria se não tivesse. Ó. 280 mil pra reverter o ponto de progresso do Galhão. Beleza. Vamos voltar. Vamos aqui em missão. Lembrando que, ó. Próxima quinta-feira aí temos atualização. Eu já cheguei aqui em 100. Não vou pegar esse passo de partida. Nem o de 500, nem o de 1000. Não vale a pena. Mas é isso. Vamos aqui, ó. Receber todas essas moedas. Moedas não, né? GP. 340. Vamos aqui em contrato. E aqui temos a box da semana. Ó. As duas boxes da semana. Temos a box de POTW. No caso aí, ó. Tem Dembélé. Mas olha só o Rodrigo, cara. Sabe que o Rodrigo ia vir? Tá aí. Rodrigo centroavante. 95 de over. Atacante de pivô. Eu prefiro a minha versão que é artilheira. Mas essa aqui também tá bem interessante. Mano, eu acho que o Rodrigo é um jogador muito bom. Eu já tenho a versão dele centroavante. Muito boa mesmo. Temos ali, ó. É Havest. Temos ali Angelo Garnacho. Cara. Jogador de infiltração. Mas pega de ala. Ponta. Tá aí. Essa aqui é essa. Nossa. Moleque é rápido. Enfim. Meu parceiro. Que isso, cara. Temos três tentativas. Primeiro, a gente vai ver o quê? Box do Brasil. Não. Depois a gente roda ali na box do POTW. Ó. Tadeu. Paulinho. Ayrton Lucas. Quais são os jogadores dos outros? Ó. Renato Augusto. Cristaldo. Mano. Tá aí. Esses são jogadores aí. Aqui. A Konami. Vitão. Ó. Alan Patrick. Mano, ó. Paulinho aqui é um dos melhores, cara. Paulinho. Fez um jogaço ontem contra o Flamengo, cara. Absurdo. Mas é isso. Vamos fechar aqui. E vamos rodar três vezes aqui nessa box. Cara, Rodrigo. Garnascio. Vamos ver. Será que vai pra Inglaterra? Ou vai pra Espanha? Itália. Cinco estrela. O que é que é que é que é cinco estrela aí? É o goleiro. F. A gente já começou muito bem. Beleza. Vamos avançar aí. Vamos pular. Temos o goleiro em campo. Mano, ele vai pegar quanto? Uns 96, 97, por aí. Goleiro ofensivo. Reflexo. Ah, o reflexo é bom. Vamos continuar. Já temos ainda duas tentativas. Konami. Inglaterra ou Espanha? Rodrigo Garnascio, cara. Espanha. Tem mais de um jogador da Espanha? Rodrigo. Camisa número 11. Tá aí. Já tem as duas versões, cara. As duas versões de entravante dele, ele tá na área. Beleza. Ó, 95 de over. Rodrigo. Show, moleque. Tá aí. Atacante pivô. Não é um estilo que mais me agrada, mas é isso. Vou pra cima. Agora é a vez dele. Garnascio. Mano. Vê pro time, garoto. Venho pra equipe. Inglaterra agora, hein? E Manchester. Camisa vermelha. Não. Dembélé, provavelmente. Tá aí. Vamos ver aqui. Camisa número 10. Hã? É. Porque o Kille Mbappé é a 7, né? Dembélé, mano. Tá aí. Ela produtiva. Finalização dele não é muito boa. O Kille também não é muito boa. Velocidade e aceleração. A gente tirou pelo menos um. Que no caso foi o Rodrigo. Mano. Trocado bem legal. Não vou rodar mais nenhuma vez. Logo porque eu não tô com moeda no momento. Mas depois a gente faz um pack aí no Brasileirão. Beleza? Tranquilidade. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. E lembrando. Atualização na próxima quinta-feira. E uma super atualização. Beleza? É isso. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal